Esse é o HOMTON H10, selar muito bonito, muito bem construído, uma empunhadura bem gostosa, tem 4 de RAM, 64 de armazenamento, um bom processador, octa-core, de 1.5 GHz. E vamos ver como é que ele está. A cor dele deve ser a dourada. Isso que eu não consigo achar o... Agora, aqui... HOMTON H10. HOMTON faz celulares, assim, de muito boa qualidade. Não tem mixaria com eles. É uma marca do grupo da DUGE. D-O-O-G-E-E. Olha que bonito. Já vem com a capinha. Flash dual LED, duas câmeras. Vamos tirar a capinha dele. Vamos ver o que mais vem na caixinha. Manoel. Uma capinha adicional, porque já tem uma aplicada. Capinha não. Película, né? Película. O carregador. A chavinha de pin. E, do outro lado, deve ter o cabinho de carga. Uh! Aqui tem mais coisas. Vamos ver. É o cabinho mesmo. Cabinho... Ah! Ele não tem entrada para fone de ouvido. Então, já vem o adaptador para você usar o teu fone de ouvido. Ou o Bluetooth. E esse aqui é para usar a pendrive. Para fazer cabo ATG, chama. Muito completo. Muito bom o celular. É isso, galera. Uh! 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 Uh!